Te amar é massa demais, é Tem barulho, fé, revolução Nossa linha entre o sim e o não Literatura cheia Te amar é fácil demais, é Não é só eu que digo isso, não Tua cara na televisão Não me adianta a falta Não vamos esperar o ano acabar de novo Pra gente se ver Escala o oceano, búzios que eu nado, montanhas Pra gente se achar Vamos rodar no mundo Sei lá pra onde E a gente aprende tudo Sei lá o que Se for pra descobrir o mistério das coisas Que seja com você Jaqueira é mais do que um lugar no mapa É o coração pulsante das histórias Dos sonhos e das inspirações de todos nós Que a chamamos de lar O amor por Jaqueira não tem idade Seja da criança que já aprendeu a amar Do filho da terra, quem mora em outro lugar Ou até mesmo quem vem nos visitar Afinal, Jaqueira é movida pelo amor de seus habitantes Ser movida também pelo engajamento de uma gestão comprometida De respeito pelas pessoas E no desenvolvimento da nossa amada Jaqueira Parabéns Jaqueira pelos seus 28 anos Por você o nosso amor será infinito A nossa história é pra ser além de mim A nossa história é pra ser além daqui A nossa história atravessa o tempo O plano certo, o errado O plano certo, 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 o Obrigado.